A negação da afirmação, todos estão comigo, ó, marcar o todo, ou sairei sozinho, é a afirmação, meu Deus, esse problema é de quê? Ó, sublinhei, aí eu volto no que eu sublinhei, ó, a negação, opa, então, problema de negação, acabou. Isso é um problema de negação, acabou, problema de negação, já interpretei. Ué, Renato, interpretei, agora eu tenho que saber resolver, como é que a gente resolve? Com a técnica R, aí a gente bota a segunda técnica em prática, a técnica R, né? Como é que eu faço agora? Segunda técnica, opa, deixa eu apagar aqui, agora eu uso a segunda técnica. O que que diz a segunda técnica pra mim? Ela diz que, ó, pra negar, nesse caso eu tenho que negar o todo e o ou, tem que negar o ou, pra negar o ou, como eu faço? Ó, negação do ou, né? Aí é o macete, é o que deve ser feito, do método, negação do ou, nega tudo, você vai negar todo mundo e trocar para o e, acabou. Olha aí, olha como é diferente você ter técnica, ter método. E a terceira técnica, que é a 2080, é o que? Fazer exercício para massificar, interpretar, resolver, interpretar, resolver, e aí dá certo, tá? Vou sair daqui, eu queria mostrar isso para vocês, duas técnicas em ação, e a terceira é fazer exercício. Aí vamos lá, a frase é essa aqui, ó, vou até escrevê-la aqui, ó. Agora, todos estão comigo, tá? Todos estão comigo, beleza? Ou sairei sozinho, tá? Todos estão comigo ou sairei sozinho. Primeira coisa, eu tenho que negar o ou, o que que eu tenho que fazer? Nego tudo e troco o ou pra e. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou trocar o ou para o e. A primeira coisa que eu vou fazer é trocar o ou para o e. Beleza? Show de bola? Agora eu tenho que negar todo mundo. Só que aqui, eu tenho um todo. Como é que a gente nega o todo? Anota isso, tá? Negação do todo. Essa questão aqui é bem legal, porque fala também dentro disso, da negação do todo. A negação do todo, a gente troca, é o PEA mais não. O que que é PEA mais não? Pode usar, o P significa, pode anotar aí, pelo menos um. O E, existe um, e o A, algum. E esse mais não é pra você negar a segunda parte. Aqui é pra você negar a segunda parte, beleza? Aqui é pra você negar a segunda parte. Pega mais não. Pelo menos um, existe um, ou algum, e nega a segunda parte. Então, o que que você vai fazer aqui? É todo, né? Todos estão comigo. Então, algum, alguém, né? O algum é a mesma coisa de alguém. Você pode botar alguém, até dar uma bisbilhotada nas respostas, né? Alguém não está comigo. Tem que negar a segunda parte, que é a parte do verbo. E, agora, sairei sozinho. Não sairei sozinho. Pronto. Não sairei sozinho. Maravilha. E aí, família? Qual a resposta que tem isso? Tem na letra E. Marca o vídeo da vitória. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico pra gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico pra Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula pra você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso pra Polícia Civil São Paulo e eu tô te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e pra cima deles até as aulas do curso da PCSP pra você gabaritar. Até lá.